Pra B é tchau, B é tchau, B é tchau, tchau, tchau pra Série A, eu vou votar, porque lá é meu lugar. Pra Série C, eu nunca fui. Pra B é tchau, B é tchau, B é tchau, tchau pra Série A, eu vou votar, porque lá é meu lugar.